Tá, já sei, não vou insistir Pelo menos sou um grande amigo seu Eu te quis bastante feliz Fiz de tudo, mas mesmo assim não deu Vamos praia parte, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Entro no meu carro, ligo o ar e o rádio Nessas horas penso que jamais vou te esquecer Se você sentir saudades de mim Em qualquer lugar do mundo eu vou te encontrar Foi melhor assim pra fingir Só não sei como parar de te amar Quando cai a tarde, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Eu entro no meu carro, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Pichote Quando cai a tarde, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Eu entro no meu carro, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites 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 Eu me dei todo pra você Mas o teu jeito de me olhar A palavança veio no lugar Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você Pra você Mas o teu jeito de me olhar A palavança veio no lugar Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você De repente fico Lindo à toa sem saber porquê Muito obrigada